Fala galera do canal, beleza? Aqui é o Marcos do Vultos e Lendas trazendo mais um vídeo para vocês hoje galera E o vídeo que eu vou estar trazendo é uma prefeitura abandonada que eu vou estar indo lá fazer esse vídeo lá E vai estar em dois amigos meus, o John e o Wesley, vai estar indo lá dar uma força lá nesse vídeo E é isso aí, fui! Mas em outro lugar abandonado, hoje nós vamos estar filmando uma prefeitura abandonada galera E tem dois amigos meus aqui, vai participar comigo É o John e o Wesley ali, beleza? Esse local né? É, e nós vamos dar uma entrada aqui e conferir o local E é grande E é grande hein bicho Falando, sei lá, tem a parte de baixo Vamos aqui para nós ver Tem lugar demais para nós conferir aqui Muito grande hein Aqui se deixar aí, a galera leva mesmo Abandonado de jeito Aqui é parte do outro Só mostra aqui e nós vamos para lá, pode crer? Isso Caminho Atento Esse auditório que é sinistro né? Hã? Embaixo? Quem lá? Bora Bora hein É uma obra abandonada galera Nós está conferindo aqui Imagina Que Jackson! Mas pode estar aqui Não faz Acredita Com Ü Hã? Putz 18 o casal em sinistro se quiser a parte de baixo aqui carinha falou pra mim tava conversando com ele que e aí tem gente aí eu já vi também vai tá fazendo só um vídeo aqui irmão E aí Opa! Cola aí, irmão. Vamos andar juntos. Danada, não. Está abandonado. Olha essa barata Barata Mas que é grande Essa obra aqui tá abandonada de à toa, que eu sei ainda no jeito de colocar o cem Ah, com certeza Zé galetão aí A minha moto ali, né Vê, vê Seis rios, lá no fundo Oi Só tô fazendo um vídeo Se tiver alguém aqui, só dá uma ideia Coruja morreu Suave, né Quer subir? Bora Opa Nós só tá fazendo um vídeo Aqui é grande Opa Nós estamos fazendo um vídeo pro YouTube Se tiver alguém aqui Pode dar ideia que nós tá de boa Cabuloso aqui, né Cabuloso aqui Falé, eu tivesse saindo barulho do carro Aí é porque Frente à avenida aqui Movimentado, beleza Também assustou eu Tem hora que está mexendo nesse ferro Eu tava com medo ali Tem alguma coisa que quer dar um sinal pra nós Sala aqui pra caralho, hein Já mesmo Isso aqui Isso aí galera, mostrando aqui Olha a prefeitura abandonada Não voltou no mesmo lugar não, né Voltou no mesmo lugar não, né Que é um labirinto mais louco, hein Voltou no início Então Voltamos pro mês de novo Não entendi Ainda já foi Já, né O auditório E aí, quer subir de novo? Lá pra cima? Essa escada aqui Lá pra cima Lá pra cima Pombinha. Pombinha. Faltos, vultos e lendas. Nós temos um canal no Youtube, irmão. Frequenta, né? Esse lugar é tudo. Pombinha, não pode sair, não. E o vene... Essa poeira deles aí dá... Dá doença, né, bicho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É alta, hein? Tchau, tchau. 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 É, acho que isso... Tá de boa, não tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora, vazar? Bora. É isso aí, galera. Fui. Tchau, tchau.